O que é o Jota Privado? E o folclore que normalmente envolvem todos os seus actos, mesmo os mais triviais, como uma deslocação à vizinha cidade do Caxito ou uma proposta de revisão constitucional, rapidamente atribuída a um gênio dotado de uma invulgar capacidade de surpreender os adversários, por via do decreto presidencial n.indicador ordinal masculino. 294-21, de 9 de dezembro, o Presidente da República aprovou o Estatuto Orgânico da Casa Militar, que, no essencial, concentra no titular da pasta os restos de poder de que se jactavam responsáveis de alguns departamentos ministriais. Ou seja, o novo Estatuto Orgânico da Casa Militar do Presidente da República esvazia completamente os Ministérios da Defesa e Interior, bem como os diferentes serviços de inteligência. Com a coordenação de toda a malha securitária do país atribuída à Casa Militar agora, sim, pode dizer-se que os responsáveis de alguns departamentos só terão acesso ao Presidente da República depois de passarem por cima do General Francisco Furtado à luz do seu Estatuto Orgânico são atribuições da Casa Militar do Presidente da República auxiliar o Presidente da República na formulação, direção e controlo da execução da política e da estratégia, de segurança nacional, prestar assistência, assessoria e apoio técnico ao Presidente da República em matéria de defesa nacional, de proteção interior, preservação da segurança do Estado e da preservação complementar da segurança nacional, assegurar a ligação, articulação e coordenação institucional com os órgãos do Sistema de Segurança Nacional, bem como os órgãos e instituições com responsabilidade na execução da política de segurança nacional. Nos termos desse Estatuto Orgânico, são ainda atribuições da Casa Militar do Presidente da República realizar com o recurso ao poder de polícia, conferido aos seus órgãos especiais, a segurança e proteção do Presidente da República, da sua família, do Palácio Presidencial e demais instalações presidenciais, bem como de outras autoridades e instalações, determinadas pelo Presidente da República, assegurar a transportação do Presidente da República e sua família, assegurar e coordenar as atividades de inteligência e informações relacionadas com a segurança e defesa presidencial, bem como articular os aspectos de segurança em eventos e cerimónias com a participação do Presidente da República. Na sua estrutura orgânica, a Casa Militar do Presidente da República compreende um órgão de direção, integrado pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar e um Chefe Adjunto da Casa Militar. Os órgãos colegiais consultivos da Casa Militar são compostos por um Conselho Técnico Superior, Conselho Estratégico Operacional, Conselho de Pessoal e Quadros. O Estatuto Orgânico contempla, ainda, serviços de assistência e apoio instrumental dos quais fazem parte o Gabinete do Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, Gabinete dos Consultores, Gabinete de Assuntos Jurídicos, Contratação e Intercâmbio. Os órgãos executivos da CMPR integram a Secretaria Executiva e de Coordenação da Segurança Presidencial, Secretaria para os Assuntos de Defesa Nacional, Veteranos da Pátria e Forças Armadas, Secretaria para os Assuntos do Interior e Polícia Nacional, Secretaria para os Assuntos de Inteligência e Segurança do Estado. Nos termos do seu novo Estatuto Orgânico, os consultores, o Diretor do Gabinete do Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, o Chefe do Centro de Gestão Eletrónica e o Diretor do Gabinete Jurídico, Contratação e Intercâmbio são equiparados a Secretários de Estado para efeitos de remuneração e precedência protocolar. Integram a Casa Militar do Presidente da República a Unidade de Segurança Presidencial, Unidade de Defesa Presidencial e funcionam sob sua tutela os Gabinetes de Estudos e Análises Estratégicas, de Voo Presidencial, Obras Especiais, a Clínica Multi-Perfil. Ao confiar no respectivo titular a função de auxiliar o Presidente da República em matéria de segurança nacional e prestar assistência, assessoria nos domínios da defesa nacional, proteção, preservação da segurança do Estado e da preservação complementar da segurança nacional, o Estatuto Orgânico atribui ao Chefe da Casa Militar do Presidente da República a dupla função de filtro e DIC. Ou seja, duravante, os titulares dos departamentos ministriais que atendem a áreas da defesa nacional, interior e segurança só chegarão ao Presidente da República depois de passarem pelo filtro e DIC que é o chefe da CMPR. Antes de transporem as portas da sala do chefe da CMPR, os diretores do CINSE, se exigirão de passar por cima do secretário para os assuntos de inteligência e segurança do Estado, a que, compete coordenar e controlar as tarefas relacionadas com a assistência ao Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar em matéria de informação, inteligência e segurança do Estado e, ainda, assegurar as ligações e contatos funcionais e institucionais com o Serviço de Informações e Segurança do Estado, Serviço de Inteligência e Segurança Militar e Serviço de Inteligência Externa. Também os titulares do interior e da Polícia Nacional só transpuram as portas do gabinete, do chefe da CMPR depois de previamente filtrados na Secretaria para os Assuntos do Interior e Polícia Nacional. Com o número indeterminado de efetivos das unidades de segurança presidencial e unidade de defesa presidencial, e com a equiparação de consultores, do chefe do Centro de Gestão Eletrónica e dos diretores do gabinete do chefe da CMPR e jurídico, contratação e intercâmbio a secretários, de Estado, o novo Estatuto Orgânico da Casa Militar do Presidente da República implicará um significativo aumento da despesa pública. Em suma, e sem alarido, João Lourenço está a repaginar a Constituição do país, puxando para si ou para os seus próximos, os poucos poderes reais dispersos por alguns departamentos ministriais. Nota importante nessa repaginação é a notória perda de terreno dos titulares dos diferentes serviços de inteligência. Se o compromisso de redução de gastos públicos, reiteradamente prometido aos angolanos e às instituições financeiras multilaterais, fosse tomado a sério, a publicação do Estatuto Orgânico da agora novamente designada Casa Militar do Presidente da República seguir-se-ia, de imediato, a extinção de vários departamentos ministriais bem como a Generalidade dos Serviços de Inteligência. Na sua nova configuração, a antiga Casa de Segurança do Presidente da República torna verdadeiramente dispensáveis departamentos ministriais como defesa, saúde, transportes, interior e também torna inúteis a existência do SINCE, o SISMICI. O Estatuto Orgânico da Casa Militar do Presidente da República confere-lhe incumbências paralelas ou superiores às do Executivo. Correio Angu... E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram e sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem, porque só uma notícia, vocês não sabiam até saber perto de nós. Então é notícia, a nossa campanha para aprender a família de antes, para aprender a família de noite, a família de lua continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e a indústria estão na descrição dos nossos vídeos. Esqueça o dinheiro, é muito importante, então, no dia, eu estou com a luta para o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega a você, a TV que não vai jogar o próximo vídeo.